MADEI MADORA MIA SOLTA LA VINHETA E aí galera, tudo tranquilo? Bem-vindo a mais um vídeo do vlog do Rodrigão Como de costume, já gostaria de agradecer as pessoas que me escrevem Que deixam comentários do meu vídeo Que curtem os meus vídeos Um beijo do tamanho do mundo pra vocês E você que ainda não é inscrito, corra pra você concorrer a Apple TV galera Que quando chegarmos mil inscritos, eu vou fazer o sorteio e não terá café no bule Se inscreva pra você ficar por dentro do primeiro sorteio Galera, muita gente me pergunta como eu consegui a cidadania europeia Você deve estar achando estranho Rodrigão mora nos Estados Unidos, por que a cidadania europeia? Isso é uma longa história, amigos Nos meus próximos vídeos, eu vou contar como é que foi a minha história do começo ao fim Mas pra quem ainda não sabe, eu sou cidadão europeu Antes de vir para os Estados Unidos, eu morei em um curto período na Europa E pude presenciar lugares maravilhosos, lugares lindos E eu vou trocar uma ideia com vocês como é que eu consegui fazer tudo isso Como é que eu consegui alcançar a minha dupla cidadania Galera, sem dúvida foi uma das maiores vitórias que aconteceu na minha vida Que eu sempre tive o sonho desde pequeno de ter uma dupla cidadania Mas as dificuldades eram tantas Tudo parecia muito difícil pra mim, pra me chegar até o meu objetivo Mas a força de vencer era absolutamente maior Na minha família, tanto quanto do meu pai, quanto da minha mãe Os meus parentescos são italianos É por isso que você vê o Rodrigão às vezes falando alto, sendo exagerado É porque o sangue italiano corre na veia, meu querido Desde pequeno, meu pai sempre contava as histórias Do meus avós, do meus bisavós E a minha sorte, meu pai sempre teve uma memória muito boa Ele sempre lembrava de muitas coisas, muitas informações Mal eu sabia que no futuro eu precisaria dessas informações Mesmo meu pai sabendo de muita informação Eu ainda ficava com dúvida na minha cabeça De como conseguir as informações precisas pra me conseguir a minha cidadania Então eu resolvi contratar alguém para me ajudar O que tem de safado querendo roubar o seu dinheiro Encontrei uma pessoa que trabalhava com cidadania E tava na mídia essa porcaria Cobrou um valor absurdo pra começar a fazer o meu processo de cidadania Com o passar do tempo, eu fui vendo que os processos não movimentavam Então eu descobri que ele estava tentando ganhar um tempo E pra pegar esse meu dinheiro Galera, quando você for fazer a sua cidadania De cara eu quero falar pra você Pesquise sobre a pessoa Sobre as pessoas que fizeram com essa pessoa a cidadania O que tem de picareta querendo catar o seu dinheiro Se aproveitar da situação, da sua vontade de conseguir a cidadania Não está escrito Ou seja, o meu processo não movimentou Gastei dinheiro Mas não desanimei Foi aí que eu consegui mais forças Pra correr atrás sozinho Eu e minha esposa E tentar resolver isso por si próprio Mas pra onde começar? Eu não sabia por onde começar Então de tanto pesquisar De tanto perguntar pras pessoas Advogados Blogs Youtube Eu descobri pra você achar o seu italiano Você precisa começar por você Sim, parece estranho você começar por você Só com as informações suas Pessoal, se você não sabe Fique sabendo agora Quando você nasce Eles fazem uma certidão de inteiro teor Ou seja, você tem uma certidão de nascimento Que você leva com você Só que no cartório Fica uma certidão detalhada De que horas que você nasceu Quem estava presente Nessa certidão você consegue enxergar até três descendências Vou te explicar Na sua certidão de inteiro teor Vai estar escrito O teu nome O do teu pai E do teu avô Então você já conseguiu Do seu pai E do seu avô Pra você conseguir Essa certidão de inteiro teor É só você ir ao cartório Onde você nasceu Pagar uma taxa de 30 A 35 reais Pra você ter acesso A sua certidão Voltando Com a certidão de inteiro teor Você conseguiu saber informações Sobre o seu pai E sobre o seu avô O primeiro passo eu já tinha dado Então eu sabia Se eu conseguisse a certidão do meu pai De inteiro teor Eu conseguiria a do meu pai A do meu avô E a do meu bisavô Que era meu principal objetivo Que era chegar até o meu italiano Quando você chega até o seu italiano As coisas começam a ficar mais fáceis pra você Já sabendo onde que estavam as certidões do meu pai Do meu avô Do meu bisavô Eu comecei a correr atrás dos cartórios Que é um grande problema Porque muitas das vezes Eles não tem essa vontade própria De te ajudar Então de tanto ligar E não ter resposta dos cartórios Eu fui pessoalmente atrás Passando a perna e sem dinheiro Eu peguei Eu tinha uma motinha 125 Uma motinha vermelhinha Eu fui de São Paulo Até Bauru de Mó Se imaginem como que eu cheguei lá Mas fui Não desanimei E essa foi uma das maiores experiências da minha vida Porque jamais eu iria imaginar Conhecer tantos parentes Que nem eu conheci pela primeira vez Nas cidades onde meu avô passou Com tudo feito, galera Eu precisei da certidão do meu bisavô Lá da Itália E como saber aonde que estava essa certidão? Imagine, muito tempo se passou O meu sobrenome é Veronese Então eu comecei a pesquisar sobre o meu sobrenome E vi que Veronese Vim dos lados de Veneza, Vincenza Por começar com ver o nome dessas cidades E nada Não conseguia achar nada sozinho Foi aí que eu encontrei Uma pessoa muito legal Que se dispôs a me ajudar Eu não poderia deixar de agradecê-la aqui Katia Fachin Muito obrigado Se não fosse você Você já sabe que eu não conseguiria Chegar até o meu italiano Com a ajuda da Katia Eu consegui achar a certidão Do meu italiano Se você não tem um sobrenome italiano Isso não interfere em nada Sobrenome não interfere em nada O que vai te dar direito à cidadania É o seu grau de parentesco Então não se preocupe se você não tem o sobrenome italiano Existem duas formas de você conseguir a sua cidadania A primeira é você fazer o processo no Brasil Que infelizmente demora de 10 a 12 anos Aguardando na fila E a outra maneira é você fazer o seu processo na Itália E esse processo dura de 3 a 6 meses no máximo Cada um com o seu caso Mas geralmente demora de 3 a 6 meses Pra você conseguir fazer o seu processo lá Com todas as taxas pagas Com tudo legalizado Eu parti para a Europa Para conquistar meu grande sonho Graças a Deus galera Eu não tive problema nenhum na Itália Eu achei pessoas competentes Pessoas legais Que me recepcionaram Desde a hora que eu cheguei Até a hora que eu fui embora Então não precisei me preocupar muito Com o processo burocrático na Itália Porque eu já tinha pesquisado antes Pessoas competentes Que iriam trabalhar ao meu favor E no curto período que eu morei na Europa Galera Foi uma das maiores experiências na minha vida Lugares lindos Pude conhecer a Suíça Muitos lugares lindos da Itália Depois de tudo feito Um curto período na Europa E depois de 2 meses Eu já era considerado um cidadão italiano Ou seja, um cidadão europeu Mais uma batalha vencida Mais um obstáculo derrubado Valeu muito a pena Aleluia E eu quero deixar um recado para você Você pode ter um bisavô Trisavô Tataravô E por aí vai Não importa Comece da sua certidão Até chegar ao seu italiano As vantagens de ser europeu galera São incríveis Você pode morar e trabalhar na Europa Se eu não me engano 20 ou 22 países Você pode trabalhar legalmente Pode morar legalmente Não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos Entre outros benefícios Se você tem um sonho De morar fora De estudar Essa é a hora Não perca mais tempo Então galera O vídeo foi esse Espero que algumas informações Você tenha adquirido Aos poucos eu vou contando um pouquinho Da minha vida para vocês Não foi fácil Não tem sido fácil até hoje Eu estou na América Por um outro sonho Que eu iria contar Senão não vai ter graça Eu contar tudo agora né Se você não é inscrito Se inscreva no canal Se você gostou da história do Rodrigão Deixa o seu like Comenta Compartilha Mostre para os seus amigos E até o próximo vídeo Bora ser a tutti Tchau